Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar do cantor Heitor Costa Ele que está fazendo um grande sucesso dentro do Arrocha O que acontece? Um fã do cantor foi subir no palco Quando ele estava cantando E ele teve uma atitude surpreendente Onde pegou geral de surpresa Também vou mostrar pra vocês que Mário Fernandes acabou Desabafando sobre Heitor Costa Após ele gravar a música Agonia e viralizar em sua voz Mas nesse meu dia o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E o assine de notificações E é claro, deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês De Heitor Costa É sobre um fã do cantor O que acontece rapaziada? Ele estava cantando tranquilamente De repente um fã acabou que subiu no palco E para surpresa de diversas pessoas Heitor Costa tem uma atitude surpreendente Algumas pessoas pensavam que ele não iria abraçar o fã Pois alguém ali da produção Claro que a galera da produção faz o trabalho deles Foi lá, tentou tirar o rapaz ali de cima do palco E Heitor falou deixa, deixa, deixa E aí foi lá e ainda dançou com esse fã Cara, eu achei isso muito massa E muito nobre da parte de Heitor Você, se eu termino Você, se eu termino Você, se eu termino Você, se eu termino Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade A vida, a vida, a vida Deixa, 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 deixa Deixa Na vontade Sabe se exista essa covade Tô terminando com todas as partes Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Foi essa a atitude de Heitor Costa E você, o que achou? Deixa aqui embaixo nos comentários Tem cantores por aí que iriam correr E deixar o fã passar batido, né velho? Que nós conhecemos Claro desse tipo E a outra notícia envolvendo Heitor Costa, rapaziada É envolvendo ele e Mário Fernandes Não sei se vocês lembram Mas Mário Fernandes Ela acabou que gravou a música Agonia Essa música fez um sucesso gigantesco também Sua voz Principalmente dentro do Nordeste Dentro do Piseiro E no final de 2023 Essa música também acabou viralizando Na voz de Heitor Costa Só que uma curiosidade É que a versão que viralizou Na voz de Heitor Costa Foi a versão que ele tinha gravado Há dois anos atrás Ou seja, dois anos depois A música voltou a viralizar novamente sua voz E assim Na voz de Heitor Costa Saiu totalmente diferente Porque a voz dele Estava passando por uma transição E muitas pessoas Até falavam Não, esse aqui não é Heitor Costa e tal Mas enfim Recentemente Mário Fernandes Fez um show E enalteceu A versão do mesmo Eu conheci o AHC Esse cara que está estourado É uma bocha E eu vi o AHC Depois de dois anos Conhecer essa música Agonia Ele finalizou essa música Aqui na Bahia Tem alguém que conhece O sucesso da Agonia É da Mário Fernandes O AHC É da Rua Rua Marcelinho Você quer testar Como o AHC está estourado E como a nossa música Agonia está estourada também Vou botar na mão Você está aí Eu sei Que vai Que ela pode E que não irá Sente que sim Mas sempre Que eu tenho Seus histórios Eu sou capaz Pois é rapaziada Muito top Essa atitude também De Mário Fernandes Se fosse outro cantor Eu queria dar strike Na música Queria ir lá E derrubar E tudo mais Inclusive rapaziada Mário Fernandes Acabou deixando um comentário Em uma publicação Que eu fiz lá No Instagram Onde ela fala assim Agonia já virou hit E eu estou muito feliz De ver ela fazendo Cada vez mais sucesso A HC tem talento demais Foi isso aí Que o Mário Fernandes Acabou comentando lá Em nossa publicação E é isso Eu acho que a música é isso Quando não estoura com um Vai estourar com o outro E o importante disso tudo mesmo É o meio musical Estar em harmonia Enfim rapaziada Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês E até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E até aqui Obrigado.